Vamos falar hoje sobre clareamento de manchas, de axilas, de virilhas, cotovelos, joelhos e sim gente, vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência de uso nessas regiões do corpo com a pomada Nistatina com óxido de zinco e o óleo de rosa mosqueta então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce e já vou começar então te mostrando o porquê que eu trouxe esta pomada aqui pra falar pra vocês sobre o clareamento, gente, específico, tá? Pra axilas, virilhas, joelhos, cotovelos lembrando que pra quem tem dúvidas da minha opinião com relação ao uso dessa pomada no rosto eu deixo linkado aqui pra vocês o vídeo onde eu falo ali pra vocês qual é a minha opinião com relação ao uso da pomada Nistatina no rosto, tá certo? Bom gente, vamos lá então a pomada Nistatina com óxido de zinco ela é uma pomada pra prevenção e tratamento de assaduras é uma pomada baratinha, de farmácia, de fácil acesso tu encontra facilmente mas, assim como a pomada Minancora que eu tanto falo pra vocês aqui no canal também ela é uma pomada medicamentosa ou seja, ela precisa de um acompanhamento médico ela é um medicamento então, assim, gente, muito cuidado quando vocês forem manusear esse tipo de produto principalmente com exposição ao sol com usar esses produtos muitas vezes no rosto e deixar ali no rosto pode trazer algum tipo de queimadura então, por isso que eu sempre digo pra vocês prestem atenção quando vocês forem ministrar algum produto tanto no rosto e inclusive no corpo de vocês tá certo? Preciso dizer isso e outro detalhe vocês têm um dermatologista procurem um dermatologista procurem um médico especializado pra que possam, então, tirar as dúvidas de vocês bom minha experiência de uso é junto, gente a experiência de uso da minha mãe e a experiência de uso da Dineia pra quem não conhece a Dineia a Dineia é minha cunhada e ela também está sempre utilizando pomada Nistatina e conversa comigo muito sobre isso e por isso eu resolvi trazer, então, esse vídeo falando pra vocês um pouquinho mais sobre ela a pomada Nistatina com óxido de zinco como eu falei pra vocês ela é um medicamento que necessita de um acompanhamento médico e ela é um antifúngico o que eu particularmente gosto muitíssimo principalmente pra essas regiões que ficam mais abafadas, né? tipo a nossa axila, nossa virilha então é muito interessante ser utilizada pra essa região o óxido de zinco ajuda a fortalecer a barreira protetora da pele e ele ainda é um anti-inflamatório o que traz benefícios pra acne então, de repente, tu tens algum lugar do teu corpo, né? que esteja mais escurecido e queres também tratar as acnes que tem ali aquele desenvolvimento de acne, de cravo sabe? que tu tem ali um pouquinho de bolinhas que te incomodam podes utilizar, então, a Nistatina ele é um antisséptico e cicatrizante tem ação adstringente e recupera as lesões de acne diminui a vermelhidão e seca também as acnes e aí, gente, a minha experiência de uso com a Nistatina ela é mais voltada pro uso da Nistatina com óxido de zinco e com o óleo de rosa mosqueta que eu misturo os dois produtos e no fim das contas, acabei acrescentando um terceiro produto que também me proporciona esse clareamento de manchas, tá? por ser uma pomada pra assaduras eu gosto demais principalmente no verão que ela traz, assim, aquela refrescância, sabe? tira aquela sensação mais dolorida, sabe? da assadura ela retira aquela sensação eu gosto de utilizar, gente, ela sempre durante a noite por quê? porque pra mim, na minha opinião inclusive, gente, eu comprei uma novinha aqui pra mostrar pra vocês na minha opinião, essa pomada ela é, assim, uma pomada que a gente tem que ter um pouco mais de cautela, né? exatamente por ser uma pomada medicamentosa e aí, ó vou até abrir aqui com vocês pra vocês verem, ó ela vem nessa bisnaga e aí, como é que eu gosto de utilizar ela? eu coloco ela assim, ó, gente um pouquinho na palma da minha mão pego o óleo de rosa mosqueta que eu já vou contar pra vocês o que que contém nesse óleo de rosa mosqueta e por que que eu amo tanto ele pra clareamento de manchas na pele, né? e ele sim, eu aconselho pro uso no rosto mas sempre misturado em cremes, né? em produtos eu não gosto de utilizar o óleo de rosa mosqueta puro a não ser, gente como o último passo da minha rotina de skin care pra selar essa rotina inclusive eu vou fazer um vídeo, assim, pra vocês do óleo puro de rosa mosqueta, tá? bom, coloco assim, ó duas gotinhas do óleo de rosa mosqueta e aí, eu coloco duas gotinhas do óleo essencial de melaleuca deixa eu colocar aqui pra vocês ó duas gotinhas aqui caiu três, não tem problema deixa eu misturar aqui pra vocês verem, ó ela fica uma pomada bem emoliente, tá? e ela, tipo, multiplica, sabe? não fica tão pouquinha porque tem o óleo então ela se estica ali e aí tu fica com bastante produto deixa eu mostrar pra vocês, gente que isso aqui tudo dá pra gente aplicar tanto nas axilas quanto nas virilhas e também se tu tiveres aí problema com cotovelos escuros, né? de ficar apoiado, assim, nos locais tu tens aí também clareamento dos joelhos ou alguma parte do teu corpo que tu gostarias de dar aquela clareada utilizem à noite essa mistura que vocês vão simplesmente amar e vão realmente voltar aqui pra me dizer Joyce é muita diferença que traz pra minha pele do corpo, tá? bom agora eu quero contar pra vocês sobre o uso, então sobre o que que pra o que que funciona esse óleo de rosa mosqueta ele fortalece a barreira de proteção da pele evitando a perda de água e deixando a pele mais hidratada lembrando, gente, que uma pele mais hidratada é uma pele mais clara é uma pele mais bonita e mais viçosa então ele já proporciona esse clareamento automaticamente por hidratar a região e aí deixa eu mostrar pra vocês, gente tem que ser um óleo de rosa mosqueta assim, ó 100% puro, tá? ele é um óleo vegetal também é interessante vocês saberem bom, ele é cicatrizante anti-inflamatório e intensifica a regeneração celular além de tudo ele pode ser utilizado no rosto como eu já falei pra vocês porque ele clareia olheiras atenua também estrias previne estrias na gravidez tratamento de queimaduras e queloides também ele é fantástico cicatrizes de suturas e cirúrgicas assaduras pra pissoríase e dermatoses ele é fantástico ele atenua cicatrizes antigas hidrata a pele previne o envelhecimento precoce atenua e previne rugas e linhas de expressão lábios ressecados manchas na pele como eu falei pra vocês é o tópico principal desse vídeo e ele contém altas concentrações gente, de vitaminas A, C e E e de ácidos graxos insaturados que é a gordura boa ele contém ainda ácido suoleico que é o ômega 9 linoleico que é o ômega 6 e linolênico que é o ômega 3 esse óleo de rosa mosqueta é tudo de bom né vocês sabem que eu tô sempre falando nele aqui no canal tá, e agora e o óleo de melaleuca Joyce por que que tu indica ele? porque gente ouçam só sobre ele ele é antifúngico também anti-inflamatório bactericida é benéfico no controle da oleosidade e da acne além de melhorar as cicatrizes as manchas na pele e as manchas de acne eu sei que muitas pessoas também tem manchas de acne espalhadas pelo corpo então é muito interessante que vocês façam essas misturas um detalhe importante tá eu vou terminar de dizer aqui pra vocês o que que contém no óleo de melaleuca no óleo essencial de melaleuca mas eu quero dizer pra vocês gente que vocês podem utilizar o óleo de rosa mosqueta e o óleo de melaleuca nos cremes corporais de vocês sempre à noite tá sempre nas rotinas noturnas porque o óleo de melaleuca é um óleo bem forte bem concentrado ele é um óleo essencial então é um óleo mais concentrado então assim evitem qualquer contato com o sol tá certo isso é muito importante de ser dito pra vocês ele ainda gente é anti-inflamatório ele é excelente contra a vermelhidão e ainda repara a barreira de proteção da pele e como eu disse pra vocês ele traz aí um clareamento das manchas eu simplesmente amo essa dupla vou mostrar pra vocês de óleo de rosa mosqueta e óleo de melaleuca e vou mostrar pra vocês que temos sim gente o óleo de melaleuca também encontrado em farmácia tá que é o da Nides e esse aqui ó ele diz T3 espero que vocês estejam conseguindo ver bem aí no zoom e o que eu estou utilizando no vídeo né porque aquele dali da Nides eu não tenho mais é esse aqui ó o do Terra de melaleuca tá também é um excelente óleo de melaleuca aliás gente acho que um dos melhores que eu já utilizei ele é um óleo essencial fantástico amo de paixão mas vocês encontram nas farmácias também tá da farmácia da rede que tem a Nides drogazio droga raia vocês encontram tranquilamente espero que vocês tenham tirado aí as dúvidas de vocês com relação ao uso da pomada listatina com óxido de zinco aí utilizando com óleo de rosa mosqueta com o óleo essencial de melaleuca no corpo pro clareamento de manchas e sim gente são assim sensacionais esses produtos sendo ministrado tanto juntos quanto em separado e lembrando né como eu disse pra vocês os óleos tanto de rosa mosqueta quanto de melaleuca podem ser utilizados nos cremes corporais de vocês nos faciais também sempre à noite eles podem ser utilizados juntos ou em separado espero muito que tenha gostado desse vídeo deixa teu like se tu gostou desse vídeo eu já te convido também a tu te inscrever no canal se tu ainda não és inscrito a ativar o sininho de notificações me contem tudo aqui nos comentários o que que vocês acharam do vídeo quais são as dúvidas de vocês se vocês já tem experiência com o uso da pomada listatina e óleo de rosa mosqueta com óleo de melaleuca também me contem tudo aqui nos comentários que eu quero demais saber compartilha esse vídeo se ele foi útil pra ti já envia pro whatsapp pra aquele amigo pra aquela amiga que também vai amar saber que esses produtos de farmácia conseguem aí simplesmente clarear as manchinhas aí das axilas virilhas joelhos cotovelos enfim deixou aqui pra mim nos comentários aquele teu amor aquele teu coraçãozinho então por hoje é isso gente um super beijo fiquem com Deus muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo tchau 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 tchau